Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Toca Livros e Grupo Editorial Dracaena apresentam Amor e Amizade de Ralph Waldo Emerson Narrado por Ari Favreau Jr. O autor, Ralph Waldo Emerson, nasceu em 25 de maio de 1803 em Boston e foi um famoso escritor, filósofo e poeta americano. Juntamente com Thoreau, é considerado um dos pais do transcendentalismo. Ele é considerado um dos mais influentes filósofos e pensadores americanos. Suas viagens o fizeram conhecido e amado por figuras importantes, como Thomas Carlyle, William Wordsworth, entre outros. Morreu em 27 de abril de 1882 em sua casa em Concord, Massachusetts, nos Estados Unidos. Amor Toda promessa feita com a alma tem inúmeras realizações. Cada uma de suas alegrias amadurece em um novo desejo. A natureza, o incontrolável, a corrente, o previsível, no primeiro sentimento de bondade, já antecipam uma benevolência que deve perder todos os seus aspectos em sua luz geral. A introdução para essa felicidade está em uma relação privada e delicada de um para um, que é o encanto da vida humana, que conserta a raiva divina e entusiasmo, aproveita-se do homem em um período e cria uma revolução em sua mente e corpo. Unindo-o à sua raça, garante-lhe relações domésticas e civis, abastece-lhe com uma nova simpatia pela natureza, aumenta o poder dos sentidos, abre as portas da imaginação, adiciona atributos heróicos e sagrados a seu caráter, estabelece casamento e fornece-lhe permanência na sociedade humana. A associação natural do sentimento do amor com o auge do sangue parece requerer, para que seja possível retratá-lo em tintas vívidas, que todos os jovens e criadas confessassem que, para serem fiéis à sua experiência palpitante, um deles não pode ser velho demais. A deliciosa fantasia da juventude rejeita o mínimo sabor de uma filosofia madura, como congelar sua flor púrpura com amadurecimento e pedantismo. E, portanto, eu sei que suporto a imputação de dureza desnecessária e estoicismo daqueles que compõem o tribunal e o parlamento do amor. Mas, a partir desses sensores formidáveis, vou apelar aos meus ancestrais. Para isso, é necessário levar em consideração que essa paixão da qual falamos, apesar de iniciar com os mais jovens, ainda não abandona os velhos. Ou melhor, não sofre aquele que é verdadeiramente seu servo até envelhecer, mas faz com que seus participantes mais idosos não sejam menos importantes do que a terna donzela, em uma espécie diferente e mais nobre. Pois é um fogo que acende suas primeiras brasas no canto mais estreito de um seio particular, que brilha e se enriquece até que se aquece e ilumina multidões de homens e mulheres sob o coração universal de todos e assim ilumina o mundo inteiro e toda a natureza com suas chamas generosas. Não importa, portanto, se tentamos descrever a paixão em 20, em 30 ou em 80 anos. Aquele que o pinta nos primeiros momentos da vida até perder um pouco dele mais tarde. Aquele que o pinta anos mais tarde irá imaginá-lo cedo demais. Só que é de se esperar que, com paciência e uma pequena ajuda das musas, possamos atingir esse ponto de vista da lei que descreve uma verdade sempre jovem e bonita, tão central que deve ser recomendada a nossos olhos em qualquer ângulo. E a primeira condição é que devemos deixar-nos aderir de maneira próxima e prolongada aos fatos, estudando o sentimento na forma como ele apareceu na esperança e não na história. Cada homem que vê sua vida danificada e desfigurada como a vida de um homem não deve ser em sua imaginação. Cada homem enxerga certa mácula de erro em sua própria experiência, enquanto para outros parece justo e real. Deixe qualquer homem retornar para aquelas deliciosas relações que traziam beleza à vida, que lhe proporcionam sincera instrução e alimento. Ele irá encolher e lamentar. Ai de mim! Eu não sei porquê, mas escrúpulos infinitos amargam, na vida madura, as lembranças da alegria que brota e abrange todos os nomes amados. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de se inscrever no canal,